Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai fazer o sonhado unboxing da placa do 100K, que tá aqui dentro. Então, eu já peço pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like também. Esse vídeo é muito importante pra mim. Então, se eu puder contar com o seu like e com a sua inscrição pra gente continuar crescendo aqui no YouTube... Sério, você tá fazendo muito por mim e você tá gastando zero reais com isso. Mas você tá fazendo muito por mim e eu agradeço desde já. Gente, antes da gente começar esse unboxing muito especial, eu quero só me apresentar um pouco pra vocês. Pra muita gente que chegou aqui quando o canal já tava quase no 100K, ou depois do 100K, chegou com o Village, ou chegou até, sei lá, com Resident Evil 2, 3, Remake. Então, eu quero me apresentar brevemente pra vocês a respeito do meu trabalho com Resident Evil. Eu jogo Resident Evil desde 97, eu criei o meu primeiro site em 2000, que se chamava Face Your Fear of Resident Evil, sim, um nome enorme, porque eu tinha 15 anos e eu não sabia dar um nome pra um site. Hoje, Face Your Fear também é o nome do nosso podcast. E aí, em 2011, 2010, 2011, o Resident Evil Database nasceu, porque o site anterior tinha fechado em 2009. Mas mesmo com o site anterior fechado, porque eu tava trabalhando, eu tava estudando, eu tava fazendo um monte de coisas e todo mundo também que fazia parte desse site também tava fazendo um monte de coisas e a gente não tava conseguindo conciliar o site e a nossa vida. E aí, em 2011, eu abri o Database, por quê? Porque mesmo sem fazer um site, eu continuei produzindo conteúdo de Resident Evil pra mim. E eu queria ter um lugar pra postar esses conteúdos. E aí, veio o Resident Evil Database. 2011 também foi o ano em que eu comecei a fazer lives. Então, sim, 2021 faz 10 anos que eu faço lives. Eu comecei lá na Twitch, quando ela nem chamava Twitch ainda. Se chamava JustinTV, tanto que, por exemplo, eu sou parceira hoje na Twitch e alguns e-mails que vêm ainda da Twitch pra parceiros vêm como JustinTV ainda. Arroba Justin.tv, que era o antigo domínio da Twitch, o antigo nome da Twitch. 2014, eu criei o canal do YouTube, mas era meio que um anexo do site. E hoje, ao contrário, meio que o site é um anexo do canal, porque eu ainda gosto muito de ter o nosso site, que é o residentevodatabase.com. Gosto de postar as notícias, os artigos. Tô trazendo alguns artigos em formato de vídeo aqui pra vocês, como resumão database e tudo mais. Então, fiquem ligados também, ativem o sininho aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma atualização, nenhum conteúdo novo. E aí, lá pra 2016, que eu tive um ponto de virada. Quando eu fui pra E3, por causa do Resident Evil Database, eu consegui a minha credencial aprovada pra cobrir a E3, que foi a E3, onde a gente teve o anúncio do Resident Evil 7. E aí, eu comecei a trabalhar um pouco mais no canal, com vídeos mais autorais, porque antes ele era meio que um depósito de vídeos, eu gravava, postava e era isso. E eu comecei a me preocupar mais com o conteúdo que eu tava postando. 2018 barra 2019, a gente teve o anúncio do Resident Evil 2 Remake. Um pouco antes disso, eu já tava meio que no hype, eu comecei a fazer vídeos com mais frequência, eu comecei a ter uma agenda de vídeos também. E aí, a gente chegou no momento do Village, né, que foi o momento em que a gente chegou no 100k. O Village foi lançado no dia 7 de maio, e no dia 10 de maio, a gente chegou nos 100 mil inscritos aqui no canal. Eu participei de uma live falando do Village, lá no canal do Zangado. E aí, eu falei pra galera, ah, eu tô quase chegando no 100k. E aí, o Zangado falou, galera, então bora se inscrever lá? E aí, no meio da live dele, a gente chegou nos 100k. A gente passou dos 100k. A gente chegou em, sei lá, 100 mil e 300 assim. Então, também quero agradecer quem veio por essa live do Zangado. Agradeceu ao Zangado também, que depois ele falou assim, agora pede logo a plaquinha. E ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. E a gente vai fazer o unboxing agora. Eu só esqueci de pegar a tesoura, né, pra poder abrir os negócios ali sem estragar a caixa. Peraí. Chegou a hora! Chegou o momento da verdade! Vamos lá. Aqui tem dois durex, né, pra tirar. Então, cortar tem que ser sem ponta, gente, porque eu tremo muito, porque eu tomo remédio pra asma, né? Eu tenho asma. E aí, eu tremo muito. Então, pra mim, tem que ser tudo sem ponta, gente, porque é capaz de eu me cortar todinha. Então, ó, abri aqui, abri aqui. Claro, eu censurei, né, com os detalhes do meu endereço, documentos, as coisas que vieram. Tinha também um adesivo aqui, que eu tirei. Eu tentei tirar esse, mas não deu muito certo. Depois eu vou tentar tirar em off. E vou guardar essa caixa, né, gente? Eu quero guardar essa caixa. Atrás tem um negócio também, um papel, que é tipo um recibo, né? Tipo aquelas declarações de conteúdo e tal, que eu não vou mostrar, porque também tem dados, né? Dados pessoais, então não vou mostrar. Mas eu tô tentando abrir essa caixinha linda, maravilhosa. Consegui, tirei, tirei o durex, que tava... Nossa, eu tava bravo, gente, tava bem grudado aqui. Mas eu consegui tirar, e agora a gente vai abrir a caixa. Eu vou abrir com vocês aqui. Deixa eu ver... Ai, meu braço é curto, porque eu sou baixinha, né? Deixa eu tentar jogar pra cá. Vamos lá. 3, 2, 1... Olha! Uma espuma! Ok, o que tem embaixo dessa espuma? Tem uma carta! Tem uma carta, gente. Uma carta do YouTube. São 100 mil inscritos. Você consegue ver aonde chegou? Se cada um dos seus inscritos fosse um ano-luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea para o outro. Isso é bem longe. Vocês são, gente. Vocês me levaram... A gente vai falar sobre isso ainda, tá? Enfim, essa carta é assinada pela CEO do YouTube. Aí aqui tem um cartãozinho em que eles falam do... Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Rick. E aí falou que se você tiver algum problema, é pra você entrar em contato com eles, caso tenha sido avariado. Eu já olhei... Ai, meu Deus do céu! Gente! Vamos lá! Eu vou tirar da caixa agora. Então, gente, brilha tanto que tá batendo luz aqui e tá... Ai, gente, vamos lá. Vamos tirar do plástico. Ai, ela é linda, né? É que eu tenho que rir, né, gente? A gente se emociona. Mas a gente tem que rir, né? Ai, gente, peraí. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar essas coisas daqui. E aí a gente já conversa. Peraí. Gente, desculpa, tá? Se borrar essa maquiagem aqui, eu já tava imaginando que pudesse acontecer. Então, se acontecer, vocês ignorem, tá, gente? Tá aqui. Tá aqui a nossa plaquinha do YouTube. Eu quero mostrar pra vocês o que tá escrito, né? Presenteada a Moni, Resident Evil Database, por ultrapassar 100 mil inscritos. Aqui vocês estão até me vendo aqui, ó. Como reflete. Cara, esse aqui... Eu sei que pra muita gente, 100 mil inscritos não é nada. Porque tem muito canal que chega nisso em menos de um ano, em, sei lá, em menos de um mês, sabe? Mas... Essa placa... Essa placa de prata... Ela significa muito pra mim, porque eu tava até contando pra vocês, né? Sobre a minha história agora há pouco, né? Eu fiz um resumo, bem resumo mesmo, da minha história com Resident Evil e com criação de conteúdo. Então, isso aqui é um símbolo. É um presente de vocês pra mim. E é um negócio pra eu lembrar de não desistir. Porque, assim, vontade de desistir a gente tem todo dia. Eu sei, todo mundo tem. Todo mundo tem vontade de desistir todos os dias. Porque ainda mais no momento que a gente tá vivendo, sabe? No mundo, não só no Brasil, principalmente no Brasil, mas no mundo. Então, isso aqui é um sinal de que, quando a gente conquista uma coisa, é pra gente não desistir que, de alguma forma, a gente fez alguma coisa certa nessa vida, sabe? Então, assim, isso aqui é um orgulho pra mim. É um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ter. Nunca. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque... Já aconteceu tanta coisa, sabe? Nesses mais de 20 anos de criação de conteúdo. Muita gente pra dizer que o que você faz não vale nada, que o que você faz não presta. Às vezes isso vindo até de família, porque as pessoas não entendem o seu trabalho. Ó, já falei, já tá tudo borrado, cagado, mas é isso. Porque as pessoas não entendem o que você faz, sabe? Nossa, deixa eu limpar essa lágrima, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas não entendem que o YouTube e a criação de conteúdo hoje é um trabalho como qualquer outro. As vezes eu sento aqui, sei lá, às 10 da manhã, e eu vou até 3 horas da manhã, e aí eu vou dormir, e aí eu acordo, eu pego um café, já sento aqui de novo, e começa tudo de novo. E eu faço isso com o maior amor do mundo, porque eu amo o que eu faço. É difícil, às vezes a gente tem aí uns percalços no meio do caminho, mas como todo trabalho, são os ossos do ofício. E eu, como vocês sabem, ano passado eu mudei o nome do canal de Resident Evil Database pra Moni Resident Evil Database, porque afinal de contas eu sou o Database. Eu sou o Database. Eu faço o site hoje, o site, o canal, toda a criação de conteúdo, a parte editorial, e até hoje em dia, até a parte técnica da coisa também. Eu faço, mas eu não posso deixar de agradecer as pessoas que me ajudam a fazer tudo isso acontecer também, que são as pessoas que estão nos bastidores. Então eu quero agradecer os moderadores que estão comigo, assim, desde o começo, alguns já não são mais moderadores, e ou foi por opção deles, ou que eu também tirei muitos moderadores na época que começou a vazar coisa do Village. Porque eu não queria que essas pessoas recebessem vazamento, e aí eu deixei, sei lá, dois, três moderadores, enfim. Mesmo se você não é mais um moderador, por opção sua ou opção minha, da época do Village, eu quero te agradecer por sempre ter me dado todo o suporte que eu precisei durante as lives. Às vezes, às vezes, num dia que eu não tava tão bem, né, porque acontece, gente, às vezes, né, a gente não vai às vezes pro trabalho mal, então, às vezes a gente também abre uma live mal, porque é o nosso trabalho, né, é parte do trabalho. Então, e às vezes isso se reflete, e os moderadores sempre seguraram a minha onda, e o meu nariz está escorrendo. Ai, gente, é tudo sem edição, tá? Enfim, então também quero agradecer o nosso editor dos vídeos, que é o Lucas, do canal Beat Start. O Lucas, ele... eu não vou soltar essa placa. O Lucas, ele... nossa, ele me ajudou muito, gente, na época do Village, assim, na época de lançar vídeos pro Village, sabe, é... Foi uma loucura, e ele só falava, não, tranquilo, tranquilo, deixa comigo. Eu amo que o Lucas, tudo ele fala isso, tranquilo, tranquilo. Eu não tô tranquila, eu tô passando milhões de coisas pra ele, não, porque aí, não sei o que, mas, ó... Ele só fala assim pra mim, tranquilo, tranquilo. Então, obrigada também ao Lucas. Agradecer todo mundo que... que divulgou o Database, sabe? Todo mundo que... colegas aí de criação de conteúdo também, que sempre divulgaram o meu trabalho, e sempre falavam pra mim, não desista, o seu trabalho é bom, o que você faz é importante, é legal. Tudo bem, você fala de um jogo, mas eu tento, vocês sabem disso, eu tento ir além do jogo. Então, a gente faz análise psicológica, a gente já falou de vacinas, de vírus, logo, logo vai ter vídeo sobre história também, olha quanta coisa a gente consegue aprender com o jogo, sabe? Eu já falei de como eu aprendi inglês através de Resident Evil, como hoje eu tô estudando japonês, muito influenciado pela indústria de games, e claro, por Resident Evil, que é de uma empresa japonesa. Então, olha quantas coisas um jogo pode trazer de bom pra nossa vida, sabe? Então, quando a gente vê alguém falando, ah, videogame é coisa de vagabundo, ou videogame é coisa de criança, manda esse vídeo, mostra o que a gente pode conseguir através de uma coisa de vagabundo, como dizem. Eu realizei um sonho, eu tô realizando um sonho, eu tô vivendo um sonho, e agora, falando especificamente dos inscritos, tem gente que tá aí comigo desde os mil inscritos, quando o canal nem tinha tanto vídeo autoral, assim, né? Era postado, mas só por postar, porque na época também, dentro do nosso site, tinha um player de vídeo, Então, eu postava os vídeos lá, antes de... deixa eu segurar assim, né? Porque meu braço já tá doendo. Antes de postar os vídeos lá, de postar aqui no YouTube, eu postava lá também, aí depois eu comecei a postar lá e aqui, e só depois que eu comecei a focar as coisas, e entender também, aos poucos, a força que o YouTube tem como uma rede social também. O YouTube também é uma rede social, de certa forma, né? Onde a gente consegue expor o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, e eu não tenho nem... Eu não tenho palavra suficiente, nem em português, nem em outros idiomas, pra agradecer por tudo. Tudo mesmo. Eu não vou chorar de novo, não. Chega, já chorou. E a gente já tem chorado muito, nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então, eu quero agradecer muito vocês. Muito. Porque isso aqui não teria acontecido se não fossem vocês. Isso aqui, esse cenário lindo que a gente tem, porque muita coisa eu ganho de inscritos. Então, a Dimitresco, que eu ganhei do pessoal do Mesa de Criação, essa dilzinha de pano, esse liqueira aqui também. Enfim, gente, essa caneca do Nemesis, eu ganho muitas coisas de vocês. Então, assim, tem um pedacinho de vocês aqui, nesse cenário. Tem vocês aqui, nessa placa, que vai pro cenário também. Eu não sei aonde ainda eu vou colocar aqui no cenário, mas vai pro cenário também. Tem vocês até aqui, ó, nesses moletons, né, que a gente lança em parceria com a loja. Pra quem quiser comprar, residentivadatabase.com.br camisetas, né? Tem vocês aqui também, porque essa parceria com a loja só foi possível porque vocês falaram Ah, lança camisetas! Pô, por que você não lança uma linha de camisetas, uma linha de moletons e tudo? Então, cada coisinha que a gente consegue aqui nesse canal é de vocês. Esse setup, tudo. Tudo é graças a vocês. Se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo. Nada. Então, é isso. Eu só quero dizer um muito obrigada por tudo. De verdade. Do fundo do meu coração. E como não agradecer também o pessoal da Capcom, né, gente? A Capcom do Brasil, que desde que eles começaram as operações aqui no nosso país, sempre foram muito solícitos comigo. Me procuraram na época ainda que tudo era meio mato, né, na internet. E eu jamais imaginei que a Capcom iria me procurar um dia. pra falar, ó, a gente tá aqui, precisando é nós, tamo junto. E, caraca, agradecer o Fabão, agradecer o Denis, agradecer o Jean. São pessoas incríveis. Obrigada também pela paciência que vocês têm comigo. Porque, nossa, vocês sempre foram uns amores, assim, comigo. Então, muito obrigada por isso. Agradecer também o Teteus, né, gente? Que sempre me deu apoio. Quando eu falo, ah, olha, eu tenho que gravar um vídeo, não sei o quê. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Ele me ajuda, sabe? Na época de lançamento, assim, quando tem algum anúncio importante, eu tô me maquiando e ele arrumando as luzes pra mim, sabe? Pra adiantar. E aí, chego aqui, às vezes, pra gravar e já tá tudo arrumado, porque ele me ajudou. E, nossa, ai, gente, olha, eu não tenho palavras pra agradecer o marido que eu tenho, porque é uma pessoa extremamente compreensiva e que me dá todo o apoio, assim, que nunca, nunca virou e reclamou, sabe, do meu trabalho. Ou falou, nossa, ai, sei lá, minimizou meu trabalho, porque eu sei que existe muito isso em alguns casais, né? Então, também, nossa, eu não tenho palavras pra agradecer o TT, eu te amo, amor. Gente, eu improvisei aqui, por enquanto, um lugar pra nossa plaquinha. Eu ainda não sei se vai ficar aqui, mas se vocês gostaram, me digam aí nos comentários se vocês gostaram do lugar que eu escolhi. Por enquanto, vai ficar aqui. Depois, eu tô pensando em colocar aqui em cima, entre a Jill e o Leon. Mas, se você gostou desse lugar provisório, me conta aqui embaixo, nos comentários. E é isso, gente. Agora, vamos continuar crescendo. Eu tenho certeza que a gente vai continuar crescendo, a gente vai chegar um dia nos 200 mil, eu tenho certeza disso. Resident Evil é uma franquia muito forte e a gente vai chegar lá. Eu também quero trazer outros conteúdos pra vocês, assim, relacionados a Resident Evil, mas também, de repente, contando um pouco mais de histórias, não só as minhas, mas de inscritos também. Eu fiz um talk show recente com o Romulo Matem, que era da revista Gamers. A gente compartilhou muitas histórias. E aí, um inscrito meu, que é o John Game Zone, bem das antigas também, ele sugeriu que eu fizesse um quadro aqui no canal, contando as histórias de vocês, né? Então, vamos tirar esse projeto do papel, porque eu acho que histórias boas devem ser contadas, como eu contei a história do Resident Evil Database, do meu antigo site, e eu conto sempre as minhas histórias com Resident Evil aqui. Falando em histórias, também a gente vai ter logo mais um vídeo do 100 fatos sobre mim. Demorou um pouco, porque eu não consegui achar 100 fatos sobre mim, eu pensei que minha vida era mais interessante do que isso. Mas vai ter, e claro, vai ter coisas aí de Resident Evil, né? Porque Resident Evil é parte da minha história, então tem vários fatos de Resident Evil nesses 100 fatos sobre mim. Então, fiquem ligados aqui no canal também, logo, logo eu já vou gravar. E, gente, eu tô preparando várias coisas especiais pra vocês aqui também, tanto pra quem é membro, quanto pra quem não é. Claro que membros vão ser a prioridade, porque são as pessoas que nos ajudam financeiramente, pagam o meu salário, né? Pra que a gente possa trazer os conteúdos, pagar o nosso editor, pagar a manutenção das coisas, comprar jogos quando não são jogos de Resident Evil, que a Capcom manda Resident Evil pra gente, mas... Por exemplo, a gente tá fazendo lives agora de The Last of Us Parte 2, lá em twitch.tv barra Resident Evil Database. A gente também tá aí com o projeto de zerar Silent Hill 3 e Silent Hill 4 quando chegar nos 20 mil seguidores e nos 25 mil seguidores lá também na Twitch. A gente pode criar umas metas aqui pro YouTube também. O que que vocês acham? Eu acho que metas são legais porque vira meio que um game interno nosso aqui. E aí, a gente, conforme vai batendo as metas, eu posso cumprir alguma coisa, trazer alguma coisa, um conteúdo que vocês queiram. A gente pode trazer recompensas em prêmios também, em forma de prêmios pra vocês também. Então, coloca tudo nos comentários aí, gente. Coloquem as ideias. Vamos fazer um brainstorming, que é uma tempestade cerebral de ideias que a gente pode ter de metas, de recompensas e tudo mais. Tanto pra membros, quanto pra não-membros também. Então, se você é membro, diz aqui embaixo, e usa os nossos emotes, o que que você gostaria que tivesse de recompensa pra você que é membro também, assim, de, ah, uma live assim, ou um vídeo assim, ou um prêmio assim. Conta tudo aqui pra mim, que eu quero saber, tá bom? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por estar aqui comigo. E vambora, que foguete não dá ré. Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, faz o Dataflix, e tchau.